Fala moçada, último bloco falando de proposições, proposições, conectivos e também valores, vamos nessa, o último bloco dessa, vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma revisão de tudo que nós falamos nos blocos para trás, nos três blocos para trás, vamos lá, vamos para a telinha branca, sem perder muito tempo, vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão, pequena revisão de tudo que nós falamos até agora, vamos falar primeiramente, nós começamos a falar de proposições, não foi? Proposições, proposições, nós começamos a falar de proposições, nós falamos que ela tem dois tipos de proposições, falamos que elas podem ser proposições simples e pode ser proposições compostas, compostas, tá? As simples aqui, as simples, você tem uns critérios para identificar as simples e esses critérios, vocês já sabem quais são esses critérios, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma frase, uma frase declarativa, declarativa, eu tenho que ter uma frase declarativa, eu também preciso ter verbo, tenho que ter verbo, eu preciso também ter dois valores, verdadeiro ou falso e por último, e por último, bem aqui ó, ser uma sentença, ter uma sentença fechada, uma sentença bem definida, uma sentença fechada. Aqui nós estamos só fazendo a revisão de tudo que nós já vimos, e as compostas, Edson, e as compostas, duas ou mais, mais proposições simples, simples, ligadas, ligadas a um conectivo, aqui nós fizemos todo o esquema de proposições, aqui você já sabe o que é, falamos também da sentença, tá? Da sentença, a sentença eu tenho ela na língua portuguesa, no português, pode ser qualquer frase, ou também eu tenho ela na matemática, eu tenho ela na língua matemática, falamos isso aqui também na matemática, sentença e proposições. Eu vou passar uma folha agora para a gente relembrar, para a gente relembrar também os conectivos, os conectivos, é importantíssimo que a gente decore automaticamente quais são esses conectivos. Primeiro de tudo, os conectivos mais importantes, eu tenho aqui bem em cima a conjunção, a conjunção, a conjunção é o I, que é representado por símbolos, esse rapazinho aqui ó, o I, lembra disso, eu tenho a disjunção, disjunção, eu vou chamar de disjunção inclusiva, inclusiva, representada, eu posso chamar de ou, e representada por esse Vzinho aqui ó, por esse Vzinho aqui. A próxima, a próxima que eu tenho é a disjunção exclusiva, 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 que eu vou representar pelo ou, ou, vou chamar, posso chamar de ou, ou, e vou representar pelo Vzinho com um tracinho aqui, bem embaixo. Agora eu tenho a, eu tenho o condicional, eu tenho o condicional, que eu chamo de se então, posso chamar também, se então, posso chamar também de implicação, implicação, e é representado por essa setinha. O próximo, o próximo eu tenho um B, condicional, que eu chamo de se, somente, se, certo? Posso chamar de dupla implicação, posso chamar de dupla implicação, e é representado por essa setinha, por essa setinha. Vem pra cá, volta aqui, tá? Entenda o seguinte, entenda o seguinte ó, eu falei das proposições simples, falei das proposições compostas, falei das sentenças, tá? Falei das proposições simples, tenho que ter quatro requisitos, que elas tenham verbo, que seja uma frase declarativa, que elas precisam ser uma sentença bem definida, uma sentença fechada, e precisa ter dois valores, verdadeiro ou falso. Composta, duas ou mais proposições ligadas a um conectivo, e agora acabei de falar de conectivo. Conjunção, o I, chapéuzinho lá, representação do I, tá bom? Bom, o O é uma disjunção inclusiva, o O, O, uma disjunção exclusiva, tá? O condicional, ou se, então, ou implicação, já falamos também, bicondicional ou dupla implicação, já falamos também que é o se, somente, se. E fechamos com isso uma breve revisão. Vou voltar lá agora só para falar de valores, para a gente lembrar de valores, tá? A gente voltar lá para lembrar de valores. Os valores, gente, os valores, vou pegar outra folhinha aqui, ó. Agora eu vou falar de valores. Valores. Cada proposição tem dois valores. Um verdadeiro ou falso. Dois valores, tá? E, logicamente, que aqui eu tenho uma proposição simples. Quando eu tenho ela composta, eu vou ter duas proposições qualquer, tá? Vou ter duas proposições e mais dois valores também. Aqui eu tenho uma proposição simples. E aqui eu tenho outra proposição simples. Então, eu tenho duas proposições. E eu tenho quatro valores. E com isso, eu tenho quatro valores. E agora eu quero os valores dentro das proposições compostas, tá? Que nas simples eu já sei. Então, eu vou pegar os conectivos. Duas ou mais proposições ligadas a um conectivo. Esses valores aqui eu tenho no P, eu posso ter verdadeiro e no Q, verdadeiro. Eu posso ter verdadeiro e falso. Eu posso ter falso e verdadeiro. E posso ter falso e falso. Todas as possibilidades de valorizar essa proposição com esse conectivo. Ok, Edson. E agora, o que eu tenho que fazer? É só lembrar daquela regrinha que eu ensinei. O I, aqui a conjunção, só é verdade se as duas forem verdade. O que essas duas, Edson? As duas proposições. Meu P é verdade. O meu Q é verdade. Então, eu tenho uma proposição verdadeira. Qualquer outro valor que se tem aqui, todos eles vão ser falsos. Todos eles vão ser falsos. E morreu. Voltando para mais uma. Agora, vamos falar do ou. Vamos falar do ou, tá? Vamos falar do ou. Quando eu falo do ou, é a mesma situação. Só que agora eu mudo o conectivo. Vou ter verdadeiro e verdadeiro. Vou ter verdadeiro e falso. Vou ter falso e verdadeiro. E vou ter falso e falso. E vou ter também aqui, ó, os meus valores. Gente, o ou, vocês já sabem disso, que só é falso. Quando as duas aqui, ó, forem falsas, eu vou ter um valor falso. O resto, Edson, tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro. Que legal, que legal. Edson, eu já decorei isso aí. Tranquilo. Então, não pode mais errar na hora da prova e na hora das questões. Vamos já fazer. Falei também, ó, falei também do condicional. Do condicional. Que eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. E falso e falso. Eu tenho também o condicional. No condicional, você já sabe que só é falso. Falso e falso só é falso quando der vera fiche. Que o P for verdade e o Q for falso. Ou a primeira for verdade e a segunda for falso. Aqui vai dar verdade. Aqui, ó, falso. Aqui, ó, verdade. Aqui, verdade. Verdade. Falamos tudo isso em outros vídeos aí que a gente fez. Outros vídeos aí pra trás. Agora, vamos lá. Vamos lá para o bicondicional. O bicondicional. Bicondicional. Tem o verdadeiro e verdadeiro. Tem o verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso e falso. Olha, Edson. Que legal, cara. Eu já consigo identificar. Deixa eu colocar logo aqui também. Da disjunção exclusiva. Aproveitar. Fazer logo uma coisa só. Que é a mesma coisa de valorização. Só vai mudar por conta dos conectivos. Conectivos. Só vai mudar por conta disso. Falo já da disjunção exclusiva. Primeiro, nós vamos para o bicondicional. Mudar a corzinha da tinta aqui, ó. Beleza. Edson. O bicondicional, ele só é falso quando eu tenho valores diferentes. Diferentes falsos. Iguais verdadeiros. Cara, tranquilinho, ó. Tranquilinho. Por exemplo, verdadeiro e falso aqui. Falso. Falso e verdadeiro aqui. Falso. Beleza. Edson. Por último, só para a gente terminar. Já foi feito isso. Já foi falado. A disjunção exclusiva. Só é falso quando eu tiver valores iguais. Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Então valores iguais, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Falso. Falso e falso. Falso. Sempre vão dar falsos. Finalizamos. Finalizamos praticamente aqui o que eu tinha. Que eu tinha. Deixa ainda nessa tela. Que eu tinha já falado para você. Agora volta para mim. Volta para mim. Lembrando que, tá? Você tem que aprender isso de uma forma. Não só aprender. Agora isso aqui tem que decorar. Algumas coisas no raciocínio você precisa decorar. E uma das coisas que você precisa decorar são os valores. Porque esses valores vão servir de base para a construção da tabela verdade. Que as próximas aulas daqui para frente, daqui a pouco a gente vai falar de tabela verdade. Tá? Então assim, não tem como você fazer uma prova de raciocínio lógico no mínimo sabendo dos valores. Os valores, os conectivos e das proposições. Essa é a base. E você que está assistindo esse vídeo. Tá aí, ó. Grande oportunidade de aprender bem facinho. É o que basta para você acertar qualquer. Qualquer questão de proposição e de valores dentro da questão. Não precisa ser o melhor do mundo. Basta saber isso aqui. Uma forma bem rápida, bem suscita para que você possa acertar qualquer questão. Volta para lá. E a gente vai tentar fazer outras questões. Eu vou... Deixa aqui nessa tela que eu vou... Eu vou... Eu vou tentar fazer o seguinte. Lembrando que... Só um detalhe que eu vou... Eu vou... Eu vou fazer aqui com vocês. Lembrando que a gente falamos também desse conectivo aqui, ó. Como é o nome dele? Negação. Mas falamos dele. Certo? Primeiro. Eu tenho na negação, eu tenho as duas proposições. Eu tenho para negar a proposição simples e eu nego a proposição composta. Essa composta, eu já falei que é no segundo momento que nós vamos ver. É no segundo momento que a gente vai ver isso aqui. Essa composta, tá? É no segundo momento. Essa composta. Logicamente que você precisa entender... Você precisa entender que a composta é um assunto especial que a gente vai fazer. Só que a simples você já sabe. Você nega com a palavra não, antes do primeiro verbo. Antes do primeiro verbo. Como assim, Edson? Exemplo. Exemplos. Exemplo. Edson. É. Professor. Eu para eu negar. Ó. Verbinho aqui, ó. Falo como? Edson. Não. É. Professor. Agora veja o seguinte. Veja o seguinte. Falamos de negação da proposição simples. A composta, em um segundo momento, aqui a gente vai falar. E lá no futuro próximo, a gente vai ter um assunto só para as compostas. Porque aqui vai ter troca de conectivo, quando quiser negar. Vai ter algumas situações interessantes. Então, deixa isso aqui para depois, tá? Quero que no início você saiba só isso. Uma proposição simples. Não pode ter que ser negada com o não. Tem que ser negada com esse nãozinho aqui, ó. Negada com esse não. Antes do primeiro verbo. Traz o não para antes do primeiro verbo. E já nega a proposição. Lembrando que, quanto nós falamos dos conectivos, conectivos, tá? Os conectivos, eles só podem aparecer, lembrando, quando? Depois do primeiro verbo. Só assim ele vai ter valor de conectivo. Volta para mim. Bora lá. Ó. Então, veja o seguinte, ó. A negação, esse nãozinho, sempre antes do primeiro verbo. Só aqui, cara. Só no EPP tem essa dica. Agora, os conectivos, em regra, em regras, eles só podem aparecer depois do primeiro verbo. Depois do primeiro verbo, tá certo? Um grande, ó. Um grande bizu para você chegar na prova e fazer bonito. Vamos para as questões? Vamos ver como isso cai em questões? E veja só como cai, tá? Vou provar para você agora como isso cai em questões. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. O perdão é o perdão. O perdão é o perdão é o perdão. É que ele quer saber exatamente isso aqui. Ele quer saber isso aqui. Vamos lá. Edson. O perdão, esse perdão é verbo. E o conectivo está depois do verbo. E o conectivo está depois do verbo. Então, fica perfeito. Só, pessoal, que o examinador é mala. Ele já sabe que o EPP sabe desse bizu, que é depois do verbo. Ó. Só que isso aqui não é verbo. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Veio um artigo definindo o perdão. Virou um substantivo. Lindo. É que você aprendeu com quem? Com a minha professora. Sente Falcão. Coisa linda, ó. Coisa linda. Coisa linda. Então, virou isso, ó, tá, gente? O perdão virou substantivo. Então, aqui não é verbo. Esse perdão aqui não é verbo. Ai, Edson, não sabia, tá? Vai estudar Coisa de Falcão. Vamos lá. O perdão deixou de ser verbo. Deixou de ser verbo e agora virou substantivo. E eliminou esse conectivo. Então, aqui, meu filho, eu não posso ter um conectivo. Não pode ser representada por isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma proposição simples, que pode ser P, pode ser A, representada por B, o que você quiser. Mas não é uma proposição composta. Não é uma proposição composta. Grande sacada. Grande sacada. Uma questão muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa. Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Olha lá. Questãozinha do concurso da Polícia Militar. Eu lembro que é concurso da Polícia Militar do ano de 2012. Vamos lá. Do Ceará. A população aprende a votar. E haverá novos atos de corrupção. Então, a proposição R estará corretamente assim simbolizada. Por P ou Q. Ele quer saber, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, se isso aqui, esse Izinho aqui, é isso aqui. Meu filho, pelo amor de Deus. O I é... Todo mundo já sabe o que é isso aqui. A questão já está o quê? Errado. Já começamos por aqui. Mas tem mais erro, não tem? Tem, ó. O que ele disse? Aprende. Isso aqui é proposão? Claro que não. Frase imperativa. Então, aqui já poderia matar. Mesmo se aqui viesse um O ou Edson. Eu não teria uma proposição. Porque a população aprende, mesmo ela sendo composta, eu não vou ter uma proposição. E a segunda? Haverá novos atos de corrupção? Tranquilo. Poderia ser uma proposição. Mas a primeira? Não. A primeira, de forma alguma. Questão para matar. Bora lá, mais uma. Para encerrar de vez essa questão, essa questão de proposições, conectivo e valores. Porque lá na frente, o nosso próximo, nas próximas situações e muitas questões virão para a gente aprender a fazer estrutura lógica. Olha essa, olha essa. A expressão. Viva Mandela, viva Mandela. Olha, cara, olhou, já sabe que isso aqui não pode ser proposições. Eu vou voltar lá, vou voltar aqui no slidezinho branco e vou lembrar com você o seguinte. Volta aqui para mim. Para encerrar com chave de ouro, para encerrar com chave de ouro, para encerrar realmente, vamos encerrar e lembrar quando não é proposição. Isso aqui você tem que imprimir, pegar lá na parede do seu quarto e lembrar na hora da prova, quando não for proposição, gente. Quando não for proposição. Volta lá para a tela. Vamos lá. É agora que a gente vai escrever quando não for proposição. Aqui, olha. Quando não é... Não é proposição. Quando não é proposição. Vamos lá. Um. Eu não posso ter, quando eu tiver frases interrogativas. 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 Upa! Essa eu já aprendi. Essa eu já decorei. Se eu vier a ver isso na prova, já elimino. Quando eu tiver frases exclamativas. Exclamativas. Eu não tenho proposição. Quando eu tiver, quando eu tiver, olha aqui, frases optativas. Optativas. Quando eu tiver frases optativas. Deus te abençoe. Deus te acompanhe. Vá com Deus. Todas as frases optativas que você puder eliminar da sua vida. Quando eu tiver frases imperativas. 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 Saia daqui e vá para ali e aprenda. Faça isso. Tá? Todas imperativas. Frases de mandos. Quando eu tiver uma frase sem verbo. Sem verbo. Quando eu tiver uma sentença. Uma sentença aberta. Aberta. Edson. Uma sentença aberta. Uma sentença aberta. Tudo que eu não consigo entender. Tudo que não está claramente definido. Que ninguém entende. Ninguém sabe qual é realmente a certeza daquilo. Mesmo vendo a situação. E por último. E por último. O melhor. Paradoxo. Paradoxo. O velho e bom paradoxo. Uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. É uma contradição de uma certeza. É uma contradição das tuas próprias palavras. Das tuas próprias palavras. Finalizando como? Quando não é proposição. Venha para cá. Para finalizar. Quando não é proposição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando não é proporção. Falei para você. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Por mais linda que seja. Melhor que seja a frase. Teve um ponto de exclamação lá, meu amigo. Acabou. Optativas. Imperativas. Sem verbo. Sentença aberta. E paradoxo. Bate um print. Imprime. Rebola lá na parede. Pé da televisão. Faz o melhor uso possível disso aí. Tá bom? Volta lá para mim. Volta aí. Tranquilo. Gente. Ó. Finalizamos tudo de proposições. Falamos quando era proposição. Quando era sentença. Finalizamos tudo de conectivo. Todos os conectivos principais. Tem outros conectivos. Depois a gente também pode até dar uma pincelada. Mas é o que cai em prova. Não adianta a gente estar fazendo vídeo. Coisa que não tem interesse. Ninguém quer aqui fazer faculdade de matemática e raciocínio lógico. Não. A gente só quer que você passe na prova. Acerte as questões. Vai para casa. Acerte. E fique feliz para o resto da vida. A segunda situação. Nós falamos também de valorização. Muito importante. Muito, muito, muito importante valorização. É o que cai mais em prova de valorização. Porque serve para o resto do raciocínio lógico para valorização. Vai servir agora estrutura lógica. É o nosso próximo tema. Vai servir lá para a tabela da verdade. Tabela verdade. Porque na hora da formação da tabela. Vai servir lá na frente para associações lógicas. Vai servir lá na frente para associações lógicas. Indução lógica. Nem se fala. Nem se fala. Então, vários temas. E o lado raciocínio lógico que a gente vai ver aí pela frente. Que vai servir muito, muito, muito. Só lembrando que você pode acessar o site. A gente. www.eppquixadá.com.br E lá tem as melhores videoaulas. Está lá todos os melhores professores. A gente escolheu uma equipe super competente. Para te levar rumo a tua posse. Rumo a tua aprovação. E ser nomeado. Serve para qualquer uma das carreiras. Policiais, administrativas, fiscais. Área da saúde. Então, meu filho. Aproveita. Fica com Deus. Que Deus possa nos manter assim vivos. Concurseiros. E com muita humildade. E muita dedicação. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. EPP Concurso. Até o mundo acabar. Tchau.